Olá meus queridos amigos e ouvintes, sejam todos muito bem-vindos ao canal Olho de Deus Celebridades. Por aqui mais uma vez trazendo as últimas notícias dos famosos de hoje e dos reality shows brasileiros. Neste vídeo falaremos pra vocês de Adriane Galisteu e Tadeu Schmidt que foram fotografados juntos, será que Adriane comandará o BBB 23? Mostraremos pra vocês também fotos da nova casa do BBB 2023, Boninho não resistiu e mostrou mesmo. Tudo isso daqui a pouquinho, mas antes pedimos para você que é novo por aqui que se inscreva no nosso canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E vamos de últimas notícias bombas dos famosos brasileiros pra vocês ficarem por dentro de tudo. Os apresentadores Tadeu Schmidt e Adriane Galisteu foram vistos juntos e estão levantando suspeitas dos internautas, veja. Tadeu Schmidt que é apresentador do BBB 23 da TV Globo, está aproveitando seus últimos dias de férias em Miami, e por coincidência a apresentadora do reality show rural A Fazenda, Adriane Galisteu também. Mas um fato entre eles chamou bastante atenção dos internautas, após eles pousarem juntos e divulgarem em suas redes sociais a mesma foto. Os dois apresentadores deixaram a internet agitada ao mostrar a foto em que os dois âncoras aparecem juntinhos no último dia 3. Na legenda Adriane escreveu o seguinte. É reality que fala? Já o apresentador global, que estreia o Big Brother Brasil de 2023 já dia 16 de janeiro respondeu assim. Eu te entendo, você me entende. Mas muita gente fã do reality acabou achando esse encontro um tanto estranho. Os dois apresentadores dos reality shows brasileiros mais famosos estarem juntos no mesmo dia e no mesmo hotel. A suspeita é de os dois estejam conversando provavelmente sobre uma possível ida de Adriane para a TV Globo e apresentar o Big Brother. Um fã disse. Será que Adriane ficará no lugar de Tadeu? Bom meus amores. Eu gosto muito de Adriane como apresentadora e como pessoa também. Acho que, se ela for para a frente do BBB vai comandar muito bem o reality global. Acho ela mais carismática do que o próprio Tadeu. Acredito até que esse sistema robótico dos apresentadores da tela do Pim Pim não está ajudando em nada a alavancar os reality apresentados por eles. O ex-apresentador Tiago Leifter era um autentico robô, programado pela Rede Globo. Enfim, vamos com a próxima matéria que é do BBB também. O confinamento do BBB 23 já vai começar no próximo dia 16 de janeiro, e a emissora entre os dias 7 a 9 também de janeiro vai confinar os participantes. Onde a partir daí eles não terão mais contato com o mundo externo. Veja uma lista dos possíveis cotados para estarem na próxima edição de 2023. A bailarina Ingrid Silva, a jogadora de vôlei Ki Alves, Lucas Luco, o cantor, a gêmea da lacração Marielle, a atriz Bruna Grifal e os influenciadores Vitor de Castro, Spartacus e Dora Figueiredo. Esses são os possíveis pro ter confirmados para o camarote do programa. O diretor Boninho não resistiu e resolveu mostrar da casa mais vigiada do Brasil através de imagens na internet e acabou virando alvo de muitas críticas. Confira o porquê. O diretor do BBB resolveu mostrar detalhes da nova casa do Big Brother Brasil. As fotos da nova mansão são lindas e chamativas. Assim como todas as edições. Mas o que ele não esperava era uma chuva de críticas. O Internautas não perdoaram e detonaram o diretor do reality. Muitos disseram que não queriam ver a casa mas sim os participantes e que tudo aquilo estava sendo muito chato de se ver. Meus amores, vocês concordam com os fãs? Acham que Boninho deveria focar em dar dicas dos confinados? Comentem abaixo, sua opinião é de extrema importância pra gente. Um forte abraço e até o próximo vídeo.